Leandro Caraveri, o Rei de Jôs. Leandro, daqui 30 anos, como seriam, como será, melhor dizendo, as nossas vidas, né, a gente velho, daqui 30 anos mais velho, olhando para as nossas motos a combustão, lá na sala, como que você, como que, a minha pergunta que fica, afinal de contas, que eu faço para você é o seguinte, como você se vê, daqui 30 anos, com essa evolução das motos elétricas, com essa evolução da mobilidade elétrica, como que você se imagina, daqui 30 anos, o velho Chico Sepúlveda, um beijo. Só podia ser o Rei de Jôs, com essas perguntas maravilindas. Vamos lá, daqui a 30 anos eu vou estar com 42 anos. Mentira, 72 anos. Quase 73. Ainda serei um jovem garoto, né, e estarei mais rabugento do que eu sou, mas bem mais, vou estar muito rabugento, vou estar mandando... Rapaz, se eu mandava a gente se lascar, eu vou estar xingando, né, com 73 anos eu vou estar xingando, tipo o Desi Gonçalves. Eu vou estar um Chico, tipo o Desi Gonçalves. E eu acho que, para os idosos, daqui a 30 anos, a mobilidade elétrica vai fazer com que seja mais fácil andar de moto. Digo porque, eu explico. Porque com motos elétricas você não tem mais aquela coisa de cambiar, vai ser, as motos serão, acredito que com a miniaturização das baterias, elas serão mais leves, porque você tem menos partes móveis, você tem menos componentes. Hoje as motos elétricas são pesadas porque as baterias são ainda muito pesadas. Mas daqui a 30 anos nós vamos ter baterias desse tamanho. A coisa vai ser muito pequena mesmo. Talvez um pouco maior, talvez o tamanho de uma caixinha assim. Vai ser muito pequeno mesmo uma bateria de uma moto. E a recarga vai ser praticamente instantânea. Vai ser uma questão de segundos. Eu não digo nem um minuto, mas você vai lá num posto de recarga e recarrega em segundos. E aí, para os idosos, a gente vai ter uma infinidade de veículos móveis, mobilidade elétrica, carros, scooters, enfim. Eu acho que para a gente que vai ser idoso, bem idoso mesmo na época, vai ser fácil você ter um veículo desse. Não vai ser tão difícil você usar. Hoje você ter um idoso de 73 anos, rodar numa big trail, numa moto, numa custom, é um negócio até um pouco arriscado, porque são motos pesadas, moto a combustão, e aí você tem muitas partes móveis, as motos são pesadas, pesam mais de 200 quilos. E aí, quando a gente pensar que daqui a 30 anos nós teremos motos mais simples, então acho que vai ser mais... A gente com 72, 73 anos, a gente ainda vai estar rodando de moto, cara. Vamos estar rodando de moto ainda. Não só de moto, mas de veículos que a gente nunca imaginou. Mas que vão ter a mesma função hoje das motos. Não estou nem conseguindo imaginar que tipo de veículo. Mas eu vejo o futuro de uma forma muito positiva para a mobilidade. E para a gente que gosta de moto. E aí, falando, olhando um pouco para as motos a combustão, repito, quem tiver moto a combustão daqui a 30 anos vai ser muito rico ou vai sonegar imposto. Vai ter uma moto parada e não vai ligar essa moto. Ou vai ligar uma vez na vida. Mas sair na rua... A moto a combustão vai ficar lá paradinha, ou no museu, ou na sala da casa, ou na parede. Vai ser um enfeite. Por quê? Vai ser muito caro você ligar uma josta dessa e sair na rua. Porque polui. E para você andar com uma josta dessa, que faz barulho... Gente... O mundo vai ser mais silencioso daqui a 30 anos. As vias vão ser mais silenciosas. Tudo vai ser mais silencioso. É óbvio. Você vai ouvir barulho, né? Mas só de veículo elétrico. E não esse barulho que a gente tem hoje. Até porque as gerações, elas não vão mais se acostumar com o motor V8. Glô 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 glô... Potento, 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 potento. Das Harley, o glô 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 do V8. Os meus netos, eles não estão nem aí para isso. O meu filho não vai estar nem aí para isso. Meu filho já é da geração de carro elétrico. Meu filho tem 7 anos hoje. Em 2021. A minha filha tem 2 anos. Em 2021. então essa turma já é da geração do silêncio dos veículos elétricos os meus netos eles vão assistir isso em vídeos do Iotoba Iotoba holográfico como eram os veículos a combustão e vão rir, e vão falar gente, o meu avô inalava esses gases venenosos por isso que eu tenho esse cromossomo ativo, e eu não consigo fazer essas contas de matemática, meu avô é um desgraçado porque até isso eles vão saber eles vão lá numa clínica genética e vão dizer olha, o teu avô aquele josta, o Chico Sepúlveda ele andava muito de moto, e aí ele inalava muito, sabe muita combustão e aí você acabou tendo um cromossomo aí, seu avô detonando seu cromossomo e aí você tem dificuldade matemática vocês entendem? eles vão olhar dessa forma veículo a combustão que a gente era muito louco que a gente inalava gases tóxicos que a gente achava o máximo o barulho de um motor V8 de um turbo e a gente era insano de ter tantas peças móveis como assim, gente? que gente estúpida pra fazer mover o motor tá aí, ó é tudo mais simples então a gente vai ter um mundo mais silencioso e menos poluído, claro é óbvio, gente por mais que as pessoas digam ah, mas o lítio o despejo dessas baterias usadas gente, até lá isso tudo vai ser reciclado tá? as energias renováveis a energia renovável ela vai ser mais eficiente você vai ter aí os pisos das rodovias que vão gerar energia né? só pelo atrito só pela movimentação você vai ter movimento das ondas sendo utilizado também pra gerar energia energia eólica energia solar e existem até projetos de você lançar vou chamar de satélite tá? mas que capta energia diretamente lá do lá da órbita baixa da Terra e gerando essa energia que é mais eficiente pra gente aqui então existe uma daqui a 30 anos a gente vai estar gente 10 anos de tecnologia é muito tempo 10 anos de tecnologia é muito tempo você tira pelo iPhone gente o iPhone ele foi lançado em 2007 vocês tem noção disso? 2007 iPhone antes disso antes de smartphone existia um troço chamado palmitop eu tinha esse troço eu tenho esse troço eu tenho e eu tinha um palmitrel era um palmitop você puxar uma canetinha e você tinha uma tela touch uma canetinha eu tinha tinha um teclado aqui embaixo era caríssimo eu tinha esse troço e eu tenho um palmit eu comprei esse palmit em 2004 2006 2004 não tinha nem iPhone e ele tinha um wi-fi a zona toda um palmit TX eu tenho aqui essa josta eu tô guardando pros meus filhos pra mostrar que eu tinha essa josta aqui ó 2004 comprei lembrei comprei em São Paulo em 2004 palmit TX e ele tinha um wi-fi você conectava na internet nessa josta no wi-fi e não existia esse troço não existia em 2007 veio o iPhone vocês entendem como tecnologia em 10 anos é um salto gigantesco imagina 3X 10 vezes 3 então a gente não vai nem imaginar tudo que eu tô falando aqui pode ser até muito mais absurdo então essas gerações futuras eles não vão estar nem aí com o barulho que a gente sente falta eles vão estar cagando pra isso a gente é que vai estar sentindo falta do gló 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 do potato potato do zan 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 eu não vou sentir falta dessa josta do randa dandan não e vai ser caro você ter um veículo a combustão pra você rodar com o veículo a combustão só gente com muita grana e que tenha várias licenças pra rodar com um veículo desse porque vai chamar atenção vai fazer barulho vai poluir ou ele vai ter e vai manter guardado e desligado eu acho que o futuro vai ser assim vai ser um futuro legal cara e aí tudo se adequa a gente se adequa né eu não eu gosto da tecnologia eu gosto da evolução motor a combustão é uma coisa antiquada é antiquada quando você vai pesquisar e procurar saber como é que funciona o veículo elétrico e os benefícios você vê que o motor a combustão é um negócio fadado já ao museu o 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 Legenda por Sônia Ruberti